A Polícia Federal faz nesta sexta mais uma operação contra um suspeito de chefiar uma organização criminosa que cometeu fraudes contra o INSS. O prejuízo estimado supera os 6 milhões. O objetivo da segunda fase da Operação Rábula é sequestrar imóveis do alvo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no valor total de 1 milhão e meio. A primeira fase da operação foi desencadeada em setembro. O grupo usava nomes fictícios para sacar mensalmente o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é destinado a idosos de baixa renda. Na ocasião, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão. Essa investigação conta com o apoio do Ministério da Previdência Social.